Welcome everyone! Tudo é Casa Casinha Channel! Sejam todos bem-vindos no canal da Casa Casinha! É muito bom estar aqui com vocês novamente! Gostaria de agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo no canal da Casa Casinha! Sejam todos bem-vindos no canal da Casa Casinha! E aqueles que estão se inscrevendo chegando agora, sejam todos bem-vindos no canal da Casa Casinha! É muito bom estar com vocês novamente! E hoje eu vou estar aqui falando com vocês aqui como cuidar da couve, né? Como estar cuidando da couve, vou falar aqui no vaso também e na terra, mas só que vai ser os mesmos cuidados, são os mesmos cuidados, tá? Vai ser os mesmos cuidados, mas porém hoje a gente vê que a maioria das pessoas moram na cidade! Muitas vezes você mora num apartamento, né? Ou você mora num lote aí pequeno, né? E não tem muito espaço para você estar cultivando aí as suas plantas aí, tá? Então eu vou dar dica como você está cuidando de ter um pé de couve, né? Como aqui eu estou no pé de couve, ter um pé de couve, ou menos um pé de couve aí na sua casa aí, tá bom? Quer dizer, se você basta precisar de um local, um espaço pequeno, né? Ali, para você estar cultivando um pé de couve até dentro de um saquinho de prástico ou até dentro de um vaso aí, tá? O que eu vou estar falando hoje aqui, porque muitas vezes, né? Igual mesmo eu estou com a muda aqui, essa daqui, né? É couve manteiga, essa aqui é a couve roxa, tá? A couve roxa. Então, para quem quer ter uma planta bonita, né? Tem que levar a sério essa atividade, tá? Infelizmente, porque você que quer ter uma planta bonita, tem que levar a sério essa atividade, que significa, né? Dar a devida importância a algo ou alguém, né? Agir com seriedade, maturidade em um assunto. Aqui o caso é cuidar da couve, né? Como cuidar da couve. Aí eu vou falar para vocês aqui, o local que você vai deixar ela, a rega, a adubação, né? E o dia de prantio, tá? E o dia de prantio, né? Então, a minha samambaia aqui, o ganchinho dela deu um sustinho aqui, né? Caindo aqui, né? Mas não está caindo não. Ela está só... Só deu uma chegada no lugar, né? Minha samambaia chorando aqui, né? Tá? Desse lado aqui. E aqui também a gente tem aqui uma... Um anjo de boi aqui, tá? Desse lado de cá. E a samambaia chorando aqui. Uma samambaia das mais queridas. Muito bonita, né? A samambaia aqui. Então, vamos falar, então, da couve aqui. O local, gente, para você plantar a sua couve, o local que seria... Vou começar falando aqui, né? O local da couve, a couve, gente, ela precisa de sol, tá? Ela precisa de sol. Então, o local que você vai plantar ela, tá bom? Você vai precisar de um lugar que bate sol. Ah, Ricardo, só o dia inteiro? Se fosse o dia inteiro, seria bom. Mas se você não tem o dia inteiro para bater sol naquele local ali, aí é bom que ela bate sol pelo menos duas horas, ou meio dia de sol, tá? Você vai para estar cultivando a sua couve aí. Se ela ficasse no sol o dia inteiro, seria bom. Mas se ela não puder ficar no local que você tiver, não tiver sol o dia inteiro, então, você pode deixar ela ficar meio dia de sol, duas horas de sol. E o local, gente, com bastante claridade, tá? O local com bastante claridade. Também vou falar aqui onde plantar, né? Que não esqueça aqui. Onde... Onde plantar, né? O dia de plantinho, onde plantar. Então, o local que você vai possuar a couve ali, depois que você plantar ela, a gente vai falar mais um pouco sobre isso aqui, vai ser, né, o local que você vai plantar, tem que bater sol. Caso, porque precisou a couve, ela gosta de sol, tá? Ela gosta de sol, tá? Então, tem que ter sol para ela ficar bonita, tá? Tem que ter sol para ela ficar bonita. Por quê? O que vai acontecer quando tiver sol? Qual é essa aqui, uma mudinha pequena aqui, dessa couve aqui? Essa daqui já passou até da hora do plantio, tá? Passou da hora do plantio, já está um caule bem grande e extenso, tá? Aí é o seguinte aqui, ó. Quando a gente planta ela na sombra, as folhas vão ficar pequenas, tá? Essa folha fica pequena e ela cresce muito o caule aqui, ó. O caule dela vai crescer muito e vai produzir menos. Por que que a couve vai fazer isso? Porque ela está procurando claridade, né? Ela está procurando a luz, está procurando o sol, para ali, está fazendo a fotossíntese ali. E aí acaba que você põe ela na sombra, acaba, né? Colocando ela na sombra. Então vai acontecer isso. Folhas pequenas, vai crescer, tipo assim, uma perna muito grande, vai crescer muito aqui, né? O espaço entre uma folha e a outra vai ficar longo, tá? E ela vai estar procurando, vai ficar um caule mole e vai quebrar com facilidade, tá? Então isso que vai acontecer com a sua couve que você não plantar no local que bate sol, que bate sol, tá? Com bastante qualidade. Vai acontecer isso. Então o local tem que ser um local que bate sol, tá? O local que bate sol. Se você não tiver o máximo de sol que você tiver no dia, você coloca ali e você vai notar o resultado da sua couve. Então isso aqui é uma couve roxa, uma couve difícil, tá? Dentro de um saquinho de 5 kg. Vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas está com as folhas até considerável. Claro que na terra ela fica com a... Fica com a maior, fica a folha maior. Mas é o seguinte, se você for plantar ela... Vou falar hoje só do vaso aí, um gatinho no apartamento aí. Depois a gente faz outro vídeo aí falando você plantando ela aí na terra, tá bom? Mas aí é só você também dar essas coisas. Se você for plantar na terra, também as informações aqui é a mesma, gente. Tem que ter sol no lugar com a sua couve. Se você plantar debaixo de uma sombra, sua couve não vai produzir bem, tá bom? Muitas vezes você mora num pequeno espaço, então o local que plantar tem que ter sol, tá bom? Então a regra. A regra, gente, é muito importante, né? A regra é muito importante, como se a água é demais, vai pro descer as raízes, tá? A água é de menos, sua couve não vai produzir e vai morrer. Então é bom estar sempre úmido e não encharcado. Muitas vezes se você plantar num vaso, você vai monitorar ali que está encharcado ou que está... Por sempre que está úmido, né? E não encharcado dentro de um vaso. Na terra, é mais difícil encharcamento, mas você terá de aguar de manhã e à tarde. No vaso, talvez você, só de manhã, será talvez o suficiente. Mas você deve estar sempre de olho, verificando que a sua planta tem água ou não, né? Se a couve estiver num lugar que bate mais sol, ela vai requer mais água. Se for num lugar menos sol, menos águas. Então, sempre atento na regra, né? Nem de mais, nem de menos. Procure sempre o ideal certo. E deve verificar que as folhas também podem murchar. Se ela murchar, você vê que está faltando água. Mas também, né? Atrapalha o crescimento e desenvolvimento do pé de couve. Talvez você não vai estar colhendo as folhas suculentas e gostosas com bastante vitamina aí, tá bom? Então, vou falar aqui da adubação. Gente, muitas vezes, você vai poder usar o estrume de animal que tem, né? Tem o de cavalo, tem o de galinha, tem o de boi, tá bom? Tem também a serrapilheira, que é muito bom para você estar usando. Não sei qual desses você vai ter na sua propriedade aí. Mas é o seguinte aqui, vou falar também aqui das minhocas. Minhocas, minhocas, minhocas. Quem se esquece de mim? Tá? Vai ser o vídeo mais esterco, mas também vou falar de tudo. Então, você vai estar plantando o esterco de gado. As minhocas gostam muito. Então, no lugar que você plantar, vai aumentar as minhocas e as gostam muito de esterco de gado. Agora, o esterco de cavalo também é bom, né? Também a minhoca não gosta muito. E também tem aí o de galinha, que é o esterco, né? Muito bom aí. As minhocas não gostam do esterco de galinha porque é um pouco bem ácido. Mas, porém, gente, deve estar mais curtido. Porque, senão, vai queimar as raízes da couve aqui. E vai estar. Então, tem que estar curtido. Carlos, quando o esterco está curtido? É quando começam a nascer aqueles matinhos ali. Aí quer dizer que o esterco está curtido quando você está usando em outra planta aí, tá bom? Agora, vamos ver aqui. Como agora, né? Como você vai... Isso aí, então, também. E agora aí, você pode estar usando esses estercos aí. Carlos, mas agora não existe esterco. Eu só tenho terra. O que é que eu vou fazer? Sua cor vai desenvolver bem? Não vai, não. Porque ela precisa de nutrientes. Aí, o que a gente vai ter que passar? O adubar, adubo químico. Qual adubo, caso, eu devo usar? Vou indicar para vocês, gente. 10, 10, 10. Tá? 10, 10, 10. Esse adubo aqui, eu vou pegando aqui. Mostrar para vocês aqui. Que esse adubo aqui, granulado, não vai dar para me enxergar mais perto da câmera. Eu estou um pouco longe. Mas é o 10, 10, 10. Isso aqui, gente, é uma tampinha. Você sabe aquela tampinha do pó royal que você compra? Aquela tampinha do pó royal lá? O pó royal lá tem uma tampinha lá. Essa tampinha, gente, ela tem uma colher de sopa. Uma colher. Essa tampinha aqui, uma colher. Medida é certinha. Você vai pegar esse adubo 10, 10, 10. Rente aqui, ó. Tá? Rente aqui. Não enche a tampa até em cima. É rente a tampa aqui, gente. Rente. Você vai pegar um liquidificador. Vai jogar dentro do liquidificador. Põe um pouco de água. Se você quiser deixar ele da noite para o dia na água, ele vai estar dando uma esmolhecidinha, tá? Você vai pegar dois litros d'água. Tem aqui dois litros d'água. Para uma colher de sopa de adubo. 10, 10, 10. Colocou aqui dentro do copo liquidificador. Pôs um pouco de água. Não precisa ser muito. Tampou, cobriu. Vai bater até ele ficar bem trituradinho. Ficou bem trituradinho. Você volta aqui para dentro do litro d'água. Aqui já é dois litros d'água certinho, né? E vai regar o seu pé de couve. Esse adubo, vamos supor, é uma vez, gente, por semana. A cada uma vez por semana você está regando com esse adubo líquido aí. Você vai estar regando com esse adubo. Carlos, posso pôr aqui do jeito que está no pé de couve? Pode também. Mas tem o perigo de queimar as raízes. O perigo de queimar as raízes. E também a ação dele vai demorar mais. Então você colocando aí como líquido, a ação, vamos dizer assim, que já é imediata. Tá bom? Carlos, eu posso colocar uma colher e meia ou mais uma colher de sopa e meia, duas com litro d'água. Não pode. Por que? Não pode. Você vai matar a sua planta. Então, é bom ficar atento. Por ser químico, ó, é mais perigoso você estar usando. Requer responsabilidade, senão você vai matar a sua planta. Porque o esterco natural, como falei com vocês, ele vai soltando nutriente aos poucos. Esse daqui já é mais direto. Então corre o perigo de estar queimando aí, né, a sua planta aí, a adubação aí. Então, você tem essa opção para continuar com a sua couve bonita e suculenta aí. Tá bom? Então, agora eu vou falar para vocês aqui, gente. Dia de prantio. Gente, o dia de prantio, né, eu uso sempre a lua aí, né? Use sempre a lua. E hoje eu vou falar para vocês. A lua tem, gente, quatro fases, né? E essa fase dura 28 dias. E a fase da lua é de 7 a 8 dias, tá bom? E ela governa 3 dias antes, 3 dias depois, tá? Então, eu vou indicar vocês aqui, prantar a couve, gente. Na lua, muitas pessoas reclamam. Caso, mas minha couve dá muito piolho, dá muito pulgão. O que que pode estar ajudando a sua couve a dar menos pulgão, né? Menos pulgão. E tá sempre bonita, gente. Primeiro, nós já falamos aqui do local, da rega, da adubação, né? E agora, para dar o dia do prantio. Então, se a couve estiver bem salvável, bem nutrida, bastante esterro, ela não vai dar tanto pulgão e nem tanta doença que ela vai dar, tá bom? Então, falta de nutrição também causa doença na planta. Porque a planta, ela tem um defensivo próprio. Se ela estiver bem nutrida, tá? Pulgão vai passar perto dela e não vai nem querer. Porque a couve está bem nutrida, tá? Não vai querer ela. Então, o dia de prantio, gente, eu indico para vocês aqui, ó. É lua minguante nova. Caso, por que minguante nova? Ou quarto dia da lua cheia. Por quê? São isso, gente, onde as pragas vão atacar menos a sua couve, tá? Vão atacar menos, né? A sua couve, tá bom? Então, você vai plantar quarto dia da lua cheia, até minguante e a nova. Dia bom para você estar plantando aí a sua couvinha aí para diminuir as pragas. Se plantar na lua cheia, gente, a couve vai dar muito pulgão, muita praga, muita largata. Vai dar menos. Você vai ter menos pobrema com praga. Vai dar menos praga, tá? Não deixa de não dar, não. Mas vai dar menos. Então, sua couve vai estar sempre mais limpinha, mais saudável aí. Se você plantar ela nessa data aí e deixar ela bem nutrida, tá? Não vai estar dando esse problema aí pra você, tá bom? Então, vou falar aqui onde plantar a sua couve, gente. Você pode plantar a sua couve no canteiro, tá? No canteiro. No canteiro. Tem que estar bem fofinho a terra, gente. Bastante matéria orgânica. Se você tiver folha, resto de folha aí no seu quintal, aí você junta essas folhas todas, mistura nessa terra aí e vai ficar bem fofinho pra ela. Agora, se você não tem, você pode estar plantando num vaso, gente. Um vaso seria que se é uma lata de 18 litros ou um saquinho de 5 quilos. Igual esses daqui, ó. Se tem um saquinho de 5 quilos de arroz, né? Você pode estar aqui, ó, usando um saquinho de 5 quilos. Se você não tem um vaso, gente, não tem arroz, usa um saquinho. Você deve fazer alguns furinhos nele, né? Caso a água for demais, ele fica um pouco denado. O saquinho vai durar. Não dura tanto tempo, mas você vai poder estar usando um saquinho de 5 quilos. Ou se não, a gente costuma comprar aquele spot, né? Aquele spot, né, de prástico freguicível também. Mas só que é um precinho a mais aí. Mas esse daqui, você compra, quem compra 5 quilos de arroz, você ainda pode utilizar o saquinho por mais um tempo aqui. Quer dizer, usa o recurso que você tem aqui. Um pé de couve, dá para você fazer suco, dá para você fazer uma salada na casa, que é pouca gente, né? Dá para fazer, você está aproveitando aí. Então, plantar no saquinho de 5 quilos ali. Menos disso, sua couve não vai produzir bem. Está vendo? Está no saquinho de 5 quilos. Olha como é que está as folhas dela aqui, né? As folhas não estão tão grandonas aqui, mas vede mais de comprimento aqui. Está vendo? Uns 25 centímetros aqui de comprimento aqui, tá? Você vai estar usando, né, um saquinho. Se tiver vazia maior também, não tem problema. Ela vai gostar mais. Mas a partir de 5 quilos, para ela estar desenvolvendo bem aqui. Aqui, essa daqui, saiu até uma muda. Eu vou ter que estar tirando, né, essa muda aí. Na próxima lua, dia bom para estar plantando aí. Vou estar tirando a próxima muda aí, porque vai diminuir o tamanho das folhas aí, que a gente não tirar a muda. Tá bom? Então, está aí, né, o local, o dia de prantio que você está plantando a sua couve aí. Quarto dia da lua cheia, né? A minguante nova aí. Você vai notar que sua couve vai dar menos rugão aí. Tá bom? E lembre sempre, planta bem saudável, né? Não vai dar doenças, né? Não vai dar doenças aí. Tá bom? Então, vamos dizer aqui, né? Eu falei dia do prantio. Onde plantar, né, a sua couve aqui. Já estou falando aqui, né, que é plantar dentro de um vaso, né? Que eu estou falando aqui. Dentro de um vaso grande, né? Ou um saquinho de 5 quilos, que você for um pé de couve só aí. Um saquinho de 5 quilos. Num cantinho aí da sua casa aí, né? Da sua varanda aí, né? Onde bate sol aí. Ou um vaso, né? Uma lá de 18 litros, um balde. Você pode escolher aí, usar o recorte que você tem aí para você ter um pé de couve desse aí na sua casa aí. Tá bom? Agora, gente, minhocas, gente. O importante é o seguinte, que eu falo para vocês aqui. No canteiro, a minhoca na terra aí, gente, no meio das aves, no outro lugar aí, a minhoca, gente, é muito boa, sabe? Ela é muito boa. Mas dentro de um canteiro de couve, ela não é tão boa assim, tá? Vão ver quem usar esterco, estrume de animal aí, principalmente de vaca aí, ela vai dar, vai dar muito minhocas, tá? Vai vir muito minhocas. E ela vai comer esse esterco rapidinho, né? E depois você vai ver as raízes aparecendo, tá? E vai estar atrapalhando o desenvolvimento da sua couve aí, tá bom? Quando você julga o adubo químico, né? Ela vai diminuir um pouco. Mas quando é o esterco natural, ela vai estar fazendo o seu trabalho aí, né? Que é, para você diminuir essas minhocas aí, gente, o ideal, você pode misturar calcário, dononítico, aí no seu esterco aí, ou se não, você pode misturar cinza, para diminuir as minhocas. Num vaso, gente, minhoca, nem pensar. Por quê? Ela vai estar no espaço pequeno, confinado, e ela vai trabalhar mais, né? Comendo essa terra, decompondo ela, atrapalhando as raízes, machucando as raízes, e a sua couve não vai estar desenvolvendo bem, tá bom? Não vai estar desenvolvendo bem. Então, por isso, é bom você estar aí, né? Dando atenção também às minhocas. No vaso, nem pensar. No canteiro, você pode misturar cinza, calcário dononítico, para estar diminuindo aí, né? As minhocas aí, não estar, né? Como disse, dificultando a saída da sua planta aí, tá? Porque a gente, a minhoca, a gente usa como mesmo humus de minhoca, e ele é muito bom, gente, para as plantas. Mas só que vai só humus, não a minhoca, tá bom? Essa aí também é outro vídeo, é outra história aí, tá bom? Agora nós vamos passar para o finalzinho aqui, né? Já plantamos a couve, já sabemos como cuidar. Agora nós vamos, era de colher a couve. Olha de colher a couve. Gente, como colher a couve? Muitas pessoas, eu já vi, não sabem colher couve, gente. O que que acontece? Tem vezes que as pessoas fazem o seguinte, se você tem um pé de couve só, igual esse daqui, ó, tá vendo aqui? Deixa eu ver aqui, ó. Você deve deixar pelo menos aqui, ó. Tô vendo? Esse daqui, essa muda minha aqui, ó. Tem uma, duas, três. Deixa, gente, pelo menos três folhas. Cada colheta deixa pelo menos três folhas. Ou se não, duas folhas, tá? Se, vamos supor, você quer fazer um suco só, Então, você vai precisar de uma folha só. Vamos dizer que só a couve tem três. Aqui, ó, igual três. Você tira uma, deixa duas. Não pela couve, que você vai atrapalhar o desenvolvimento dela. Ela fazer ali a fotossíntese aí, a capilaridade, né? Que é o sistema radicular da planta, onde ela leva os nutrientes, né? Até as folhas aí, aí pegando o gás carbono, transformando em oxigênio. Então, é bom que você deixe pelo menos duas folhas aqui e uma pequena saindo. Você vai fazer igual essa que sacou a minha aqui. Ela tá com uma, duas, três. Tô vendo? Três, quatro. Aqui, eu poderia tirar aqui, ó, três folhas e deixar mais três. Uma saindo e mais duas maior um pouquinho, tá? E quando você tirar ela aqui, gente, é importante você deixar sempre limpo aqui, ó. Tá vendo aqui? Sempre limpo, né? Deixar sempre limpo, quebrar bem aqui. Não precisa deixar aquele talinho aqui. quebrar direto aqui. E você vê aqui, ó, que tá nascendo, não vai dar pra vocês verem, mas tá nascendo algumas mudinhas, tá? Eu deixo as mudas, por quê? Eu vou ter que plantar mais, né? Porque eu vendo mudas também. Eu vou ter que plantar mais. Então, deixa as mudinhas, tá? Crescendo aqui, tá? Agora, se você não for plantar mais, você for plantar mais mudas, você tira essas mudinhas aqui, tá? Tira, né? Já vai ter que jogar fora. Eu jogo aqui na própria vasinha aqui, que vai virar matéria orgânica, né? Vai jogar aqui, não precisa jogar no lixo. Joga aqui, que vai virar. Em cima, assim, do canteiro mesmo, vai virar matéria orgânica. Mas sempre a gente, gente, hoje em dia, né? O custo das coisas, um dia tá num preço, outro dia tá em outro. Então, é bom você também fazer muda. Por que é bom fazer muda? Porque você pode perder a sua planta. Igual essa couve roxa aqui, ela é muito difícil de ser encontrada, e difícil também de pegar. Então, se eu não fazer mais muda, quando essa daqui morrer, eu tenho mais muda. Então, você tem que estar sempre mudando, sempre fazendo muda aí, tá? Outras dicasinhas aqui, ó. Dia bom pra plantar as mudas, pra tirar a muda de couve aqui, seria o dia, né? Aí, como eu falei, quarto dia da lua cheia, minguante nova. Dia que você tá tirando só as mudas aí, pra elas tá pegando aí, tá bom? Então, essas são as dicas de vocês aí, que compram a couve aí na minha mão aqui, muda de couve, né? E vocês também aí do YouTube aí, que vai, que também, né? Quer ter uma pé de couve em casa, e muitas vezes não consegue. Muito obrigado a todos vocês. Tanque o Vermaite. Direto daqui da região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais Este. É mais um vídeo do canal da Casa Casinha. Até o próximo vídeo. e aí e... e aí e aí